Eu já estou aqui com o doutor Gustavo, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais com ele a respeito o que que é um osteopata, o que que ele faz? É médico ou é fisioterapeuta? Tem várias coisinhas que eu quero perguntar para ele no dia de hoje, mas eu convidei ele para vir no programa no dia de hoje para falarmos de uma novidade que tem na clínica postura, ok? Então vamos lá, tudo bem contigo doutor, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, vamos lá. Então vamos lá, vamos sabatinar o doutor osteopata é médico ou fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. E qual que é a função? Bom, osteopatia é uma medicina alternativa, entra na área médica, mas é uma terapia também, a gente considera uma terapia alternativa, aonde ela vai fazer com que a pessoa não precise fazer uma cirurgia, né? Por isso que a gente fala alternativa. Sim. A gente faz manipulações, a gente mexe, a gente tira todas as dúvidas do paciente, vê parte renal, parte dos órgãos, cabeça, justamente para a pessoa não precisar chegar no estágio de cirurgia. A gente é um passo muito importante para a pessoa, para que a pessoa não precise fazer cirurgia. Mas assim, a osteopatia, ela cresceu muito, né? Ela vem desde 1874, ela é muito antiga, ela vem pelo americano, entendeu? E ela vai crescendo. Hoje no Brasil são muitos osteopatas, aqui no Moarama não são muitos, são apenas, se eu não estou enganado, são seis ou sete osteopatas, né? Mas que a tendência é crescer. E o mais importante, o osteopata, ele não é salvador. Ele ajuda você a evitar uma cirurgia. A gente cura o possível, mas não o impossível. Pode medicar? Alguns medicamentos. Pode medicar então? Alguns. Não todos. Não todos. Quando a pessoa deve procurar um osteopata, ela está sentindo alguma coisa? O que deve procurar? Sentindo o quê? Ah, dor nas costas, dor se colo, dor de cabeça. Ah, doutor, pisei em falso, nossa, minha coluna está estourando de dor. Pode procurar. Não precisa propriamente de encaminhamento médico. Que bem, para procurar hoje um fisioterapeuta, não precisa. Pode procurar diretamente. Não precisa. Lógico, alguns passam pelo médico, pelo ortopedista e pegam o encaminhamento. Nosso caso, não. Porque é muito difícil, né? O ortopedista encaminhar para um osteopata. Mas a gente atende independentemente. Qualquer idade, bebês, a partir de três a quatro meses, até idosos de 90 anos, a gente atende. Vamos imaginar, assim, que eu pisei em falso. Torci o tornozelo. Posso te procurar de imediato? Pode. Porque a gente já faz o tratamento, né? Diz que a gente não deve esperar quando acontecem essas coisas, né? Não, porque o que acontece? Quando a gente, vamos supor, no caso, torceu o tornozelo, a gente tem que avaliar, não só o tornozelo, mas avaliar toda a extensão do membro, até a coluna, para ver se não teve lesão na coluna, se não teve algum espasmo de músculo ou... Porque a torção lá embaixo, já teve. A gente faz o tratamento, né? Com gelo, com... A gente mexe para ver, desincha, né? A gente usa procedimentos, a gente mexe nessa parte, mas a gente vai analisar tudo. Então, independentemente, ah, doutor, ó, eu estava andando, virei meu pé e senti uma fisgada nas minhas costas. Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer muitas coisas. Nossa! Pode acontecer de eu agachar, sentir uma dor na barriga e nas costas. A gente vai, avalia, vê o que pode ser, o que causou isso. A gente vai, mostra para o paciente aonde há lesão, tudo mais. Mas não espere. Eu acho que é o segredo. Não espere, porque se você esperar, infelizmente, pode ser que agrave muito mais. Uma coisinha que era fácil de tratar, se transforma em uma complicação muito grande. Verdade. E outra coisa também, porque quando... E eu falo isso porque já aconteceu comigo, de pisar em falso e virar, né? E o pé fica muito inchado, o tornozelo fica muito inchado. Por que que incha tanto e rápido? Vamos lá. O que acontece é, quando a gente... Há uma torção no tornozelo, as fibras musculares, elas se rompem. Isso, ele vira. A torção, né? O pé está aqui e faz isso. E volta. Então, tendões, fibras musculares, ligamentos, todos machucam. Aonde há o inchaço. O inchaço nada mais é do que. É como se o corpo falasse, ó, vou crescer aqui e vai doer. E causa aquela deformidade no tornozelo, aumenta o tamanho, né? Aonde fica roxo, dói muito. Você não consegue pisar no chão. Verdade. Aí o que que é? Procedimento. De imediato, gelo. Independentemente. Ah, doutor, mas queima. Gelo. Porque o gelo, ele é... Eu até costumo brincar... É anestésico? Não, ele é anti-inflamatório. É mesmo? Ele é analgésico. Ele... Eu brinco com meus pacientes, ó. Você tem o melhor anti-inflamatório que existe. E de graça na sua casa. E é o gelo. Entendeu? Por quê? Eu vou fazer... É, tem uma comparação que eu falo. O jogador de futebol, ele está jogando lá, jogando, jogando, ele vai... Tomar uma entrada dura. Do zagueiro, no caso. Ele vai... Põe gelo na hora. Nem pensa. Porque o gelo, ele faz com que desincha. Porque ele faz uma vasoconstrição. Os vasos sanguíneos... Se a gente usa água quente, faz uma vasodilatação. Eles dilatam mais. Então, eles aumentam o calibre da veia, né? Com isso, o gelo diminui. Com isso, diminui o inchaço. É isso que acontece. Aí depois tem o procedimento. Aí tem todo o tratamento, tudo certinho. Mas, de imediato, gelo. É sempre o gelo, então. Sim. Não água quente, essas coisas com pressa quente, essas coisas. Não. E aí você irá para a parte crônica, no caso. Para causar o relaxamento diminuir a dor. Mas em crônico. A fase aguda dura até 72 horas. Depois vem subaguda, depois crônica. São as três fases da lesão, no caso. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor, já que ele falou do gelo, jogador e tudo. E aquele spray que é usado nos jogadores, quando eles se machucam? Sim. Ah, o spray é só para... É o spray que a gente compra de farmácia, é normal. É um spray gelo também? Existe. Existe um spray que é super gelado. Tem mesmo. Muitos quem usa é dentista. Mas a gente usa também. É um spray de gelo. Ele é super gelado. E você aplica e ele já desincha. Ajuda a desinchar também. É porque eu vejo assim, se torce, no caso, tornozeiro. Torce o tornozeiro. Você esperar para ficar bem inchado, ficar roxo aquilo tudo, né? E depois procurar um recurso, eu acho que é pior, não é? Sim, piora muito. Porque você vai esperar todo o procedimento, sendo que você já pode começar um tratamento com gelo. Não precisa de medicamento. Usando gelo, deixando a perna para cima para melhorar a parte sanguínea. Porque se a gente fica o tempo todo sentado em pé, a gravidade leva tudo para baixo. E tem dificuldade de subir o sangue. A gente deita e põe a perna para cima. No caso, tornozelo, usou gelo, o sangue ele vai voltando normalmente, desincha também o tornozelo. Não só tornozelo, qualquer pancada, joelho, cotovelo. Tudo que for pancada, no caso, ah, doutor, eu bati em um lugar, ou eu estava andando, torci. Tudo isso ajuda. Para todos os tipos de dores, é muito importante. O gelo, é compressão de água gelada, né? A gente sempre passa. Isso é o que a gente recomenda de imediato. Nunca, ah, não, vou deixar, vou deixar aqui porque vai passar. Não é assim. Se você fizer tudo certinho, a tendência é você ficar bem logo. Você já ouviu falar de tratamento para as dores? Articular uma coisa assim, que é água quente, água gelada. Você fica na água gelada e depois coloca na água bem quente. Para fazer choque térmico. Choque térmico. Para que serve isso? Porque quando a gente está... É complicado falar do choque térmico porque, assim, causa efeito? Causa. Se é positivo ou negativo, varia de corpo para corpo. Mas, assim, você está numa banheira de água gelada. E você vai para a banheira de água quente. Causa o choque térmico. É como se o corpo, ele falasse, opa, vou melhorar sozinho. Vou tentar melhorar. Mas não é assim. O choque térmico, ele não ajuda, mas talvez ele vai te dar uma gripe muito forte. Então... Porque você está saindo de uma parte muito quente para uma parte muito gelada. A mesma coisa de você estar na sua casa, no quente, e sair no frio. Você volta. O resultado é... Eu... É, eu... Esfriado. Na certa, com certeza. Até o ar, né? Muitas vezes nós acabamos fazendo matérias fora de casa. Sim. Em lugares que o ar está lá 14, 15, né? Depois você vai para a rua, a temperatura está 35. Ah, pode saber. Ali sente, né? Sente. Eu nem água gelada, eu não tomo nada gelado. Agora imagina um choque térmico, assim, também, de temperatura, né? Perguntaram para mim quanto tempo dura uma sessão com osteopata. Vamos lá. É de... Varia de problema para problema? Como que é? Varia. Varia? Varia. Varia de problema para problema, porque eu vou tentar explicar a minha forma de tratamento. Tá. O paciente chega em mim, ó, a secretária chega em mim, ó, doutor, chegou o paciente. Vou dar um exemplo. Você. Sim, então eu estou me tratando com ele agora. Mas o tempo, a duração do tratamento depende do que a pessoa vai alegar para mim. Do que eu vou ver. Pode ser duas, três sessões, como pode ser sete sessões. Tempo de cada sessão, 40 minutos a 45 minutos. E, ah, doutora, mas por que não uma hora? Porque nesse tempo todo eu mexo no corpo inteiro do paciente. Eu mexo cabeça, barriga, membros inferiores, coluna. Eu vejo o corpo inteiro. Então, eu vou explicar. É o tempo padrão. A consulta, uma consulta hoje para o osteopata, uma hora, uma hora e 15. Porque a gente vai explicar o problema, vai analisar a situação. É que você faz toda uma análise primeiro, né? Eu faço toda uma análise. Eu vou mostrar para o paciente a lesão, onde está. Eu peço para o paciente trazer exames, né? A gente faz toda a investigação do paciente. Se tem alguma coisa com a família. Se alguém mais da família já teve algum problema parecido. Se a pessoa, como que ela se lesionou. O porquê. Faz quanto tempo, né? É a mesma coisa. Quais as coisas que eu fiz com você? Que eu fiz algumas perguntas. Isso que eu ia falar, porque é uma consulta bem tranquila. Ele explica tudo direitinho. Ele vai te fazendo perguntas e você vai respondendo. Depois, ele vai examinar você. Sim. E eu estou tentando também consertar aquilo que está estragado. Mas ele falou que eu estou bem. Está muito bem. Está muito bem. Então, não tem muita coisa estragada por aqui, não. Então, o que aconteceu? Conversamos. Ele analisou tudo. Daí, nós vamos falar de um tratamento que ele começou a fazer em mim também. Que é agulhamento. E o quanto que você se sente bem com este novo tratamento. Então, eu gostei muito. E eu tenho certeza que quem for também vai gostar bastante. É uma pessoa bastante dedicada. Ele espera você falar tudo o que você sente. E eu estou maravilhada com o tratamento. Sério mesmo. A minha filha tinha comentado isso comigo. Ela também foi lá em Cascavel. Ela mora em Cascavel, né? E o médico, ela foi no ortopedista, no caso. E ele falou assim, primeiro você vai no osteopata. Depois você volta. Então, é para você ver a confiança que eles têm também na profissão do osteopata. Sim. Então, a segurança dela falou. Quando eu falei para ela que eu ia, ela falou assim, mãe, vai. É maravilhoso. Você vai adorar. E é verdade. Gente, as pessoas falam assim, então é uma acupuntura. Não é uma acupuntura. O doutor vai explicar para vocês esse tratamento que está agradando a todos. Até eu comentei com ele, porque ele perguntou para mim, a hora que ele colocou as agulhas, doeu, doeu, doeu. Não. Ele tem uma mão leve. Isso que é o bacana. Então, eu acho que para esse tipo de tratamento, a pessoa tem que ter uma mão bem leve mesmo. É a mesma coisa. Quem vai tirar, você vai no laboratório, tem que tirar o sangue, coisa assim. Tem gente que tem a mão tão leve, né? E tem umas que tem a mão já um pouquinho pesada e você sente dor. Mas, com o doutor, não é assim. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Isso ajuda muito no tratamento, porque se ele manipula algo e que você sente dor, você já fica segurando porque você acha que o que ele for fazer na sequência vai ter dor. Então, isso acaba prejudicando. Mas, não. Você é bem especialista mesmo na situação. Obrigado. Agora, vamos falar sobre essa maravilha, que não é acupuntura. Ah, bom. Bom, não é acupuntura. O nome dessa técnica, ou dessa forma nova de tratamento, chama-se dry needling, ou agulhamento a seco. Ele é feito com agulhas de acupuntura. Aí, você escolhe a agulha que você vai trabalhar. Tem agulhas maiores, menores. O que é o dry needling e o porquê que se faz esse tratamento? Ele é para um complemento da osteopatia. A osteopatia a gente trata, a gente manipula, a gente analisa o corpo inteiro do paciente. E aí, o paciente chega em você e fala, nossa, doutor, olha, eu não estou sentindo quase nada, mas tem uma dorzinha aqui no meu ombro que está me incomodando. Você vai, no ponto doloroso, ou a gente coloca, né, no trigger point, no caso, que é um ponto doloroso, a gente coloca uma agulha, né, da forma bem leve, bem tranquila, pergunta, sempre o paciente se dói, se está incomodando, está sentindo alguma coisa, como eu fiz com você no caso, né? Sim, sim. E depois você vai pondo a agulha mais para dentro, né, fazendo a penetração da agulha mais lá dentro e com isso aquele ponto vai sumindo, vai desaparecendo e acaba a dor. Então, o dry needling, ele é para pontos dolorosos, mas não quer dizer que ele não vai causar um relaxamento na sua musculatura, né? Igual, eu fiz o tratamento com você também, eles foram cinco agulhas, né, colocadas na região lombar, do lado direito, que querendo ou não, foi bem positivo, porque não doeu. Como ela falou, tem que tomar a mão leve, você não pode tomar a mão pesada, porque senão você vai machucar o paciente. Não é porque é uma agulha fininha que não há o perigo de sangrar, como qualquer outra coisa, né, pontu, pontiaguda, pode ser que sangue, tá? Mas no caso, eu vou bem levinho, né? A gente usa, a gente faz a aquisição das agulhas, ela vem com o mandril, como a gente fala, onde você coloca a agulha para você fazer a perfuração na pele. E é bem levinho. Você vai, coloca o mandril, aperta na pele o mandril, onde a pessoa não sentir a dor da agulha, faz um movimentozinho de colocação. E a agulha fica em torno de três, cinco, até sete minutinhos na pele da pessoa, retira-se, pergunta para a pessoa como que ela está e libera ela. Então, é uma técnica que já não é tão nova, mas é uma técnica que muita gente não conhece, né? O pessoal pergunta, ah, doutor, dá acupuntura? Não, a acupuntura não é sistêmica. Então, por exemplo, eu posso pôr uma agulha na sua cabeça, uma agulha no seu ombro, uma agulha no seu tornozelo, uma agulha na sua cintura. Não, lá não, a gente coloca no ponto doloroso, ou na região que ela está sentindo incômodo. Entendeu? Eu não vou pôr a agulha no corpo inteiro, mas eu vou pôr na região que ela sente. Por exemplo, dor lombar. Ah, doutor, do lado direito, a gente coloca as agulhas na proporção onde ela está sentindo a dor. E o relaxamento é melhor da dor instantânea. Mas qual que é a função dela para tirar a dor assim? Quando ela, assim, vou tentar explicar da maneira mais clara possível. É assim, quando a gente coloca a agulha e vai fazendo a penetração nela, ela vai soltando a musculatura. Ah, ela solta a musculatura? Ela solta o músculo que está preso. Por isso que, às vezes, você não sente. Você sente, talvez, a picadinha bem leve e depois ela vai soltando. Por isso que, às vezes, a pessoa chega ali em mim no caso e fala, nossa, mas eu estou sentindo relaxada, mas estava doendo. E é o que acontece, porque ela faz o relaxamento também. Então, ela relaxa a musculatura. É um relaxamento com a língua das dores instantâneas. Mas tem que ter o ponto certo para ela também. Sim, tem que ter o ponto certo. Não adianta eu falar assim, ah, tá, eu vou aplicar no seu... Eu tenho alguns pontos que são difíceis de aplicar. Por exemplo, braço é difícil, perna. Não posso aplicar aqui na frente. Mas panturrilha eu posso, que é o ponto onde tem muita dor. A pessoa tem muita cãibra. Nossa, não aguento dor na panturrilha. Parece que vai queimar. Vai, aplica e é melhor instantânea. Depois você vai e pergunta para o paciente. Antes de você fazer a aplicação das agulhas, você faz todo o tratamento osteopático. Alongamento, manipulação. Você analisa o corpo do paciente como um todo. Isso é muito importante. Não adianta nada eu chegar lá e só aplicar o dry nil. Ele não faz em lágrima. Ele vai causar a melhora sim, mas com a osteopatia. Uma engloba a outra. E é onde é o tratamento 100% de melhor. Agora, a pessoa que tem que fazer um tratamento com agulhas. Esse tratamento novo, que é uma revolução. Gente, eu falo mesmo, porque é bem interessante. Depende o problema que ela está tendo. Ela faz mais que uma sessão por semana. Ou tem pessoas que fazem duas, três sessões. Depende do problema. Pode ser que façam duas sessões. O máximo, o máximo, acho que são duas sessões. Eu não acrescento muito mais que isso, não. Porque o corpo... Ele tem que relaxar. Isso. Não adianta nada eu fazer três, quatro sessões. Porque o corpo é muito rápido. É uma atrás da outra. Então, acaba que você não causa um relaxamento desejado. Às vezes, você até piora o problema. Mesma coisa. Eu não vou aplicar a osteopatia três vezes em uma pessoa na semana. O máximo é duas vezes com distanciamento. Segunda e sexta. Terça e quinta, por exemplo. Tem que dar tempo para o organismo reagir. É isso mesmo. Para o organismo poder reagir. Para o organismo se sentir bem. Como eu falo, para o corpo se reprogramar. Sim. Porque não adianta nada. Eu estou tirando a lesão. E do nada, você vai lá. Ah, tá. Eu estou bem. Estou 100%. Aí vai lesionando de novo. O corpo não está 100%. Ele está voltando. Ele está melhorando. É gradativo. Então, assim, o segredo é, tenha paciência, confie no tratamento e confie no profissional. Exatamente. Doutor, você estava falando de cãibra antes. Por que tem pessoas que têm tanto este problema de cãibra? Pode se dar... Na panturrilha, é os dedos que ficam todo torto, dedo da mão, dedo do pé. Pode se dar por vários motivos. A cãibra, normalmente, é falta de potássio no sangue. Por isso que a gente, às vezes, você vê um caso que todo mundo vê e fala, mas será que é bom? Quem joga tênis? Daí, o diz que banana resolve. Banana resolve. Mas tem pessoas que pensam, vão comer um cacho de banana? Vai virar um macaquinho. Comer um cacho de banana. Mas é falta de várias vitaminas. Mas também é estresse muscular. A cãibra é o músculo desgastado, extremo. Ah, doutor, mas eu estou dormindo e dá uma cãibra muito forte. Eu já ouvi falar isso. Na minha perna, no meu pé. O que acontece? Eu já tive isso. Depois de um dia de trabalho muito exaustivo... E é ruim? Comer, a dor? É. É horrível. É muito ruim. A dor na perna... Não é uma dor. Parece que a perna vai... O músculo vai entrando dentro do osso. É muito horrível. É horrível. E é uma dor que incomoda. É uma dor que... A cãibra machuca. Machuca. Às vezes, a cãibra é tão forte, a musculatura fica muito rígida. E você tem que alongar. Para você poder... A musculatura... Porque o que acontece? A musculatura, ela é assim. A hora que dá cãibra, ela vai fechando, 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 fechando. E vai fechando. A hora que você alonga, você estende a musculatura. Ela relaxa. Mas também tem que ser feito com muito cuidado. Tem, porque você não pode pegar a perna de uma maneira que você não machuca mais a perna. Por exemplo, cãibra de panturrilha mesmo, você pega a ponta do pé, puxa os dedos para trás e faz alongamento. Cãibra nos dedos é a mesma coisa. Porque é difícil, por exemplo. Às vezes, tem pessoas que têm cãibra, por mais incrível que pareça, cãibra na barriga, na parte intestinal, né? Aí você respira fundo e alonga o corpo. Leva as costas para trás. Nossa, essa eu não sabia. Tem cãibra no lugar do corpo. Tem gente... Eu, particularmente. Às vezes, eu tenho cãibra na boca. Aí você vai morder alguma coisa, ou abrir a boca e dá uma cãibra aqui. Você eleva a cabeça. Agora, e por que que isso acontece? Será que é uma falta de exercício? Vamos falar de você. Você é um jovenzinho, bem jovem mesmo, viu? Parece que ele tem uns 50, não. Ele deve ter uns 25. Eu com 31. Faz 32 ainda. Olha, 31 anos. Um aqui na minha frente de 31. Esse aqui também de 30. Então, só dos 30 aqui, né? Sua mãe de todos. Mas, você é tão jovem, ter cãibra. Por isso que eu fico pensando. Eu pensava até assim que acontecia mais com pessoas de mais idade, né? Independente. Independente? Ah, porque assim, atividade, você manter a atividade física ajuda a não ter cãibra? Sim, mas você tem que manter uma dieta boa. Você tem que manter uma... Não é só o exercício. Não. Alimentação também. Sim, alimentação, os nutrientes corretos. Vitaminas, tudo mais. Porque, às vezes... Não é só isso. É onde você trabalha. O estresse também. Hoje, infelizmente, é a doença do século. O estresse, nervosismo, depressão. Quantas pessoas têm isso? E não procuram tratamento. Entendeu? E é tão simples. É alongamento. Eu falo pra todos os pacientes. Se você alongar de manhã, do período, três vezes ao dia, você não tem problema. A gente passa a receita. Mas fazer que é bom, a gente não faz. Olha aí, óbvio. Viu? A gente ajuda os outros. Mas nos ajudarmos é difícil. Mas a gente tenta. A gente tenta. Eu... Lá na clínica de vocês, uma clínica muito bem montada, tem piscina, tem tudo. E até eu perguntei pra você, por que vocês têm piscina também? E pra quê? Vamos falar isso agora para o público. Nós temos piscina, no caso da pessoa que precisa fazer hidroterapia, né? Ah, doutor, é hidroginástica? Não. É diferente. A hidroterapia é uma forma, vamos supor, uma... A pessoa, ela não tem 100% dos movimentos e ela precisa estar voltando os movimentos. A gente coloca a pessoa na piscina, junto com o fisioterapeuta. Com isso, ele vai passando os movimentos, né? E não tem gravidade, não tem impacto, não tem nada. E a pessoa vai desenvolvendo. A água causa um relaxamento, a água causa uma melhora. Com isso, a pessoa vai se sentindo melhor e mais confiante e vai melhorando. Mas... Ah, mas... Pra que idade? Qual que é a idade? Pra quais problemas? Problemas neurológicos, problemas motores, paralisia cerebral, às vezes um AVC, às vezes um... Vamos supor, uma lesão que você não possa ter impacto, você vai na piscina também. Ah, isso tem em todo lugar? Não. Hidroterapia é só nas clínicas de fisioterapia. Não é numa academia de ginástica que você vai encontrar na piscina. Lá você vai fazer uma hidroginástica. Que é movimento mais rápido e tudo mais. A hidroterapia é movimentos mais lentos, com apoio... E a hidro você vai fazer exercício na água, né? Todo tipo de exercício. Sim, e a hidroterapia você vai mais lentamente, com auxílio. O fisioterapeuta, ele vai te proporcionar as melhores. Não é você sozinho. É ele que vai te ajudar. Entendeu? Doutor, já que nós estamos falando disso, academia, vamos imaginar assim, academia, musculação. Sim. E fazer o exercício na água, todo tipo de exercício na água, qual que é o melhor? Bom, depende pra quê. O porquê também. Eu quero ganhar, fazer tonificação muscular. Eu quero ganhar músculo. Academia. Academia. Ótimo. Sempre lembrando, nunca pede peso exagerado. Porque não é o peso que vai fazer você ficar gigante. E sim, com a quantidade de repetição. Vai adiantar pegar 50 quilos lá, sendo que eu não aguento pegar 10. Ah, porque eu quero crescer rápido. O corpo não é desse jeito. O corpo, ele tem um limite. Como tudo na vida. Ah, mas eu vi um amigo meu que tá grandão. Pode ter certeza que tem anabolizante envolvido nisso. Só exercício. Porque você quer ficar com um corpo legal? Ótimo. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Eu sempre falo, não adianta eu ter pressa pra nada na minha vida. Tudo tem que ser encaminhado corretamente. Água ajuda pacientes mais idosos, pacientes que precisam, que não podem, por exemplo, fazer... Exercício com impacto. Exercício com impacto. Eu aconselho a água o tempo todo. Ah, doutor, mas... E se eu comprar um... Não. O tênis pode ter o melhor tênis, o melhor sistema de absorção do planeta. A água não tem impacto nenhum. Ah, mas eu piso no fundo. Mas você pisa no fundo, mas a água, ela tá toda hora. Você não sente o impacto na sua perna. Ela absorve. Ela absorve muito, então, e não tem gravidade lá. Então, é isso que importa. Academia, emagrecimento ajuda, mas a água também, porque a água tem uma resistência bem forte. Parte respiratória. Água, pra melhorar a parte respiratória. É porque diz que a água, fazer natação, fortalece os pulmões, né? Sim. Muitas pessoas que têm problemas respiratórios fazem natação. Porque, além de abrir a caixa pulmonar, né, a parte pulmonar, você abre os ombros, você melhora a postura também, entendeu? Tudo isso ajuda. Academia é mais emagrecimento, eu quero ficar aquele corpo legal, escultural. Academia, tudo mais, beleza. Como eu falei, não adianta nada. Você quer pegar peso? Ótimo. Mas sempre tenha um personal do lado ou um instrutor bem qualificado pra fazer isso. Porque, senão, você vai acabar machucando, lesionando, talvez, uma coluna que precise, depois do atendimento do osteopata. Entendeu? Então, tome bastante cuidado. gulizada de 14, 15 anos, que tá, nossa, tô muito magro, tô precisando engordar. Ah, sim, quero moço. Não tomem. Ah, eu vou numa loja, vou comprar isso e aquilo outro porque eu vou crescer. Gente, o mais importante, cresça com saúde. Não adianta nada, você vai lá, aplica uma injeçãozinha lá. Aquilo vai fazer um mal tremendo pra tua vida e pode até te levar ao óbito. Então, não façam isso. Vão com saúde que aí vocês vão estar no caminho certo. Aí estão as dicas. É bem interessante. Onde nós finalizamos o programa com essa fala do doutor, que vai, servirá pra gente falar um pouquinho mais, é de academia na próxima, tá, gente? Doutor, fique à vontade e deixe o seu recado pro pessoal de casa e toda a região, região, os municípios, estados e tudo mais. Bom, primeiramente, novamente, agradecer a Tamires pelo espaço. Agradecer a todo mundo. Eu espero que possa ter tirado mais dúvidas ainda. Mande perguntas aqui pra Tamires quando estarei de volta, logo, logo, se Deus quiser. E pra tirar dúvida de vocês. E estou lá na clínica esperando todo mundo que possa ir. Se tiver receio de alguma coisa, tem nosso telefone. A gente explica tudo certinho, como que é o tratamento. E estou aqui pro que precisar, gente. Obrigado, Tamires. Eu que agradeço. Ótimo. Eu comecei a me tratar, então, com o doutor. Está muito bom. Estou bem feliz mesmo. Gente, nós vamos deixar ali pra vocês, no rodapé do vídeo, o telefone, o contato do doutor. Tudo direitinho, tá bom? Crefito. Crefito. O Crefito. 19, 20, 60 F. Isso. Tudo direitinho aí, então, pra vocês. Sentiu dificuldade? Algo diferente em você? Pode procurar sem medo. Que Jesus abençoe grandemente. Eu vou para o comercial e, na volta, eu estarei na cozinha com a minha culinária. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto